Bom, vamos falar de plantas medicinais para gastrite e refluxo, então, que acho que é isso que vocês querem ouvir, né? Então vamos falar dessas plantas, o que essas plantas fazem, como elas fazem, qual é a comprovação científica de que realmente a gente pode utilizar essas plantas para esses tratamentos. Vamos lá. A primeira delas é a mais conhecida de todas, talvez, a mais popular no Brasil, pelo menos, né? A mais popular das plantas para os problemas estomacais, que é a espinheira santa. Então, ó, eu vou trazer aqui, Mair, algumas pesquisas. Nessa aqui, por exemplo, foi na Universidade Federal de Minas Gerais, e partes do estômago de rã, eles pegaram o estômago da rã para usar como teste, né? Eles cultivaram esse tecido do estômago em laboratório, né, para que ele produzisse suco gástrico. É uma solução que estimula a produção de suco gástrico pelo estômago. Esse estômago, depois de ser estimulado a produzir suco gástrico, foi tratado com espinheira santa ou com simetidina, que é aquele medicamento que inibe H2, enfim, para comparar o impacto sobre a secreção gástrica, se aumenta ou se diminui. Então, segundo os resultados, a espinheira santa apresentou uma redução mais lenta da produção ácida, porém ela foi mais eficiente que a simetidina. Dá uma olhada aqui no gráfico. Esse gráfico aqui, ó, aqui em cima é o 100% de produção de ácido estomacal. Essa aqui é o da simetidina. Você vê que a simetidina derruba rápido a produção e depois ela mantém aqui embaixo, em 20%. Beleza? Produção de suco gástrico. E a espinheira santa está no gráfico de baixo. Ela vai demorar um pouquinho mais para derrubar, mas aí ela derruba também a produção, só que ela fica aqui mais ou menos em 10%, talvez até 5% aqui, a produção. Ou seja, a inibição da secreção gástrica, da produção de suco gástrico com a espinheira santa é mais eficiente do que com a simetidina. Ela só tem um tempo maior para acontecer, mas o resultado final é melhor com a espinheira santa do que com a simetidina. Então isso já mostra para a gente que a espinheira santa é top para tratar gastrite. Aí a gente vem aqui nesse outro, né? Então nessa pesquisa que foi realizada na USP de Ribeirão Preto, testou o efeito do extrato espinheira santa em animais que passaram pelo estresse por restrição a frio. Vou explicar para vocês o que é estresse por restrição a frio. Você pega o ratinho, você enrola o ratinho com plástico filme, desses de embalar alimento, e coloca numa geladeira a 4 graus. É isso, ele não pode se mexer e ele passa um frio absurdo durante um período de horas lá. Esse estresse que o ratinho sofre lá dentro, causa nele gastrite. Lembra que a gente viu? O cortisol aumenta, inibe a regeneração da mucosa estomacal, aumenta a produção de suco gástrico, eles saem todos de dentro da geladeira com úlcera gástrica. Vai ter lesão em todo o estômago. O resultado dessa pesquisa mostrou que houve menor número de úlcera gástrica nos animais tratados com espinheira santa. E teve um aumento do pH do suco gástrico, ou seja, eles tiveram uma acidez menor no estômago com a espinheira santa. Então a gente olha aqui, o animal, nessa primeira tabela aqui, que é a tabela 4, o animal que tomou só água, ele teve uma secreção gástrica de 2.16. E aí ele foi aumentando essa secreção gástrica de acordo com o aumento da dose de espinheira santa. Esse aumento de secreção gástrica não significa que aumentou a acidez, aumentou o volume dentro do estômago. Isso envolve água, isso envolve muco. Então assim, houve uma maior atividade do estômago em produzir suco gástrico. Mas a acidez, ela cai. Então a gente vê isso aqui no nível de úlceras aqui embaixo. Então olha o índice de úlcera do animal que só tomou água. Foi 16,5 o índice de úlcera dele. Um índice muito alto. E aí qual foi o da espinheira santa? 7,5. Então foi menos da metade a quantidade de úlceras, o índice de úlceras, que foi encontrado no animal. A espinheira santa, ela reduziu 54,5% a formação de úlceras gástricas nesses animais. Ou seja, ela realmente protege o estômago, ela realmente controla os padrões estomacais e evita a formação de úlceras gástricas. Espinheira santa é top e funciona. A segunda planta que eu vou trazer para vocês é a minha querida e amada erva baleeira. Eu gosto muito e espero que você aí do outro lado também goste. Se você é meu amigo, você gosta. Você gosta, Mayra? Ou? Nossa. Ah, tá vendo? A Mayra é minha amiga, ela gosta. Vamos ver o que a espinheira santa, o que a baleeira pode fazer pela gente. Então tem uma pesquisa realizada pela USP aqui no Brasil e animais foram expostos ao estresse em tanque de água. O que é isso? Você pega uma bacia com água, de onde o animal não consegue sair, e joga ele dentro d'água e deixa ele nadando lá. Ele vai se estressar, vai achar que vai se afogar e vai cansar. Isso gera um estresse muito grande. Aumento cortisol, úlcera gástrica. O extrato de baleeira foi utilizado em comparação com anti-inflamatórios químicos. E foi o único que causou redução das lesões dos animais. Olha que legal. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não posso usar baleeira porque eu tenho problema de estômago, eu não posso tomar anti-inflamatório. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que apesar de ser uma das plantas mais anti-inflamatórias que eu conheço, a baleeira não interfere na... quer dizer, ela protege o estômago, ela não danifica o estômago. O mecanismo de ação pelo qual a planta age é muito diferente do que o medicamento químico age. Então os demais medicamentos pioraram o quadro. Demonstrando que apesar da situação anti-inflamatória, a baleeira causa uma melhora na saúde estomacal. Diferente dos anti-inflamatórios químicos. Olha que interessante aqui, na primeira, a gente tem aqui o efeito da administração oral da baleeira, a incidência de lesões gástricas induzidas por... essa restrição em água, né, que a gente colocou aqui nesses animais. E aí, olha o número de lesões de grau 1. O animal que não tomou nada, 13,7. Os animais que tomaram anti-inflamatório, 24,7, 22,3, quer dizer, piorou tudo. E a baleeira? 9,7, ela reduziu. Olha que legal. Nas úlceras, nas lesões de grau 2, mais graves, os animais o índice era 5. Quem tomou anti-inflamatório, 11,2, 12,8. E quem tomou baleeira? 3,3. Olha só que redução incrível. No grau 3, o mais grave, os animais que não tomaram nada, 4,5. Os que tomaram anti-inflamatório, 5 e 5,5. Piorou. E a baleeira? 2,5. Ou seja, ela, em todas as situações, ela protegeu o estômago. Aqui embaixo, a gente tem o efeito serogênico e anti-inflamatório da baleeira no animal saudável. Então, você pega, pra ver realmente que ela não causa gastrite nem úlcera, tá? Pra vocês ficarem tranquilos com isso. Então, a gente tem aqui um índice de lesão gástrica causada nos animais, tomando o controle negativo, aquele que não tomou nada, tomou uma coisa inete. Ele teve 94 de grau 1 e só 2 de grau 2, nenhuma de grau 3. A baleeira teve 86 de grau 1, foi menos, e 2 de grau 2. E a aspirina? A aspirina teve 119 de grau 1, 51 de grau 2 e 5 de grau 3. Perceba quanto a baleeira pode proteger o seu estômago. É incrível o resultado pela trás. Nessa outra pesquisa com baleeira também, ela foi utilizada em comparação com a carbenoxolona. É um medicamento para tratar a inflamação estomacal, tá? Pra verificar a sua ação protetora estomacal, evitando ser gástricas. Os animais sofreram ligação do piloro. Lembra do estômago, a saída de baixo do estômago, onde fica o piloro? Então, eles lacram aquela saída pra que acumule suco gástrico dentro do estômago do animal. E aí ele vai ter gastrite, vai ter lesões. Além disso, alguns animais, eles colocaram no estômago deles, fecharam o piloro e encheram o estômago com ácido clorídrico e álcool. E no outro grupo, só álcool. E aí isso causa a úlcera, tá? Então esse é o teste pra causar a úlcera no animal. O resultado mostrou que a erva baleeira foi eficiente em todas as doses, com melhor resultado que o medicamento químico, que é a carbenoxolona. Dá uma olhada aqui, ó. Se a gente olhar aqui, vou falar só do grupo que tomou álcool com ácido clorídrico junto. Os animais que não tiveram tratamento, tiveram um total de 45,6 lesões. A área total de lesão foi 45,6. O que tomou carbexolona, 11,7. O que tomou a baleeira, aí foi reduzindo. 10,1 com 125 miligramas, 1,3 com 250 miligramas, 5,7 com 500 miligramas, 4,2 com 1.000 miligramas. Ou seja, com 250 miligramas de baleeira, um resultado de inibição de 97% das lesões. Aqui embaixo, só com álcool, o resultado se repete. E a gente chega a 96% de inibição com a baleeira. Enquanto a carbenoxolona conseguiu inibir apenas 70%. Ou seja, a baleeira é, sim, um bruta de um protetor gástrico, certo? E sem efeitos colaterais. Terceira planta, carqueja. Carqueja comum, é conhecida, é popular, mas às vezes a gente não dá o devido valor para a carqueja. Às vezes a gente despreza a carqueja. Mas vou falar para você. Bruta medicamento para N problemas de saúde. E aqui a gente vai falar deles para proteção estomacal. Então dá uma olhada aqui nessa pesquisa. A gente tem aqui um experimento realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde animais receberam etanol, né, dentro do estômago que fechou o piloro, encheu o estômago de álcool, para causar úlcera gástrica. O extrato de carqueja foi utilizado em comparação com a vitamina C e com o omeprazol. O resultado mostrou que os efeitos antiúlcera da carqueja foram semelhantes ao da vitamina C e do omeprazol. Então aqui, ó, tem esses pedacinhos de estômago aqui, dos animais. E o primeiro é o normal, cor de rosinha. O segundo, que está vermelho e escuro, é o que tomou o etanol, todo machucado, todo lesionado. O terceiro, que tomou o extrato etanólico da carqueja, então já ficou mais parecido, bem mais saudável. Aqui é o extrato aquoso, também bem mais saudável. E aí a gente tem a vitamina C e o omeprazol, com um perfil bem saudável também aqui, em questão das lesões. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, né, na questão da presença de células inflamatórias no estômago. Essa barra preta aqui em cima mostra a quantidade de células no animal que tomou o etanol, tomou álcool. Olha como aumentou. Olha aqui, ó, esse HE aqui do lado, é o extrato hidretanólico. Olha como ele reduziu a quantidade de células inflamatórias. Ficou igual ao normal, que está aqui do lado, branquinho. Olha só como a carqueja foi eficiente. Mais eficiente do que a vitamina C, mais eficiente do que o omeprazol e reduzia a inflamação estomacal. Aqui é a área de necrose, que é onde tem a ferida, certo? Então, a área de necrose. O normal aqui, ó, está zero. Ele não tem nada de necrose. O E é o animal que tomou o álcool. Olha pra onde foi a área de necrose dele. Aumentou pra caramba a área de lesão. Ó, dá uma olhada aqui nos dois da carqueja. Praticamente chegando quase a zero. A vitamina C foi um pouco melhor, mas o omeprazol foi pior do que a carqueja em reduzir a área lesionada. Então, a carqueja é muito top com o estômago. E aqui embaixo é o nível de hemorragia. Então, aqui a gente tem a hemorragia. O animal controle não tem. O do etanol tem três cruzinhas aqui. Quer dizer que foi muito grave. E todos os outros, tanto os extratos de carqueja, quanto a vitamina C, quanto o omeprazol, o nível de hemorragia reduziu de três pra um. Então, assim, é feito muito próximo do omeprazol, muito próximo da vitamina C, em tratar as úlceras. Então, carqueja é top. Segundo o trabalho sobre carqueja, nesse estudo que foi realizado na USP, os animais tiveram úlceras causadas por ligação do piloro. É o que a gente falou, né? Fecha a saída do estômago. O extrato de carqueja foi testado e demonstrou a capacidade de reduzir o volume de suco gástrico. Porque aí, quando eu fecho o piloro do animal, eu fico vendo o quanto acumula de suco gástrico lá dentro. E aí, o animal que tomou a carqueja teve menos suco gástrico do que o que não tomou. Olha que legal. Isso significa o quê? Que ele tem uma ação anti-secreção. Vai reduzir a secreção gástrica. E a acidez também estava mais baixa. Então, no teste de restrição a frio, que é o segundo teste, a carqueja também conseguiu reduzir a formação de úlcera gástrica. Nessa primeira tabela aqui embaixo, a gente tem o teste de restrição a frio. E aí, eu tenho aqui o índice de úlcera gástrica. O número de úlceras aqui, ó. No animal que não tomou nada, 16,2. No animal que tomou a carqueja na dose mais alta, 7,7. E o animal que tomou ranitidina, 5,2. Ou seja, o resultado da carqueja com a ranitidina é muito próximo e reduziu significativamente a formação de úlcera nesses animais. Aqui, ó, o volume do suco gástrico, lá na ligação do piloro, caiu quase que pela metade a quantidade de suco gástrico produzido pelo animal. E a acidez estomacal também caiu praticamente pela metade. Então, o nível de acidez caiu também. Ou seja, o pH subiu. Então, é isso aqui que a carqueja pode fazer. Reduz a acidez, reduz a produção de suco gástrico e evita a formação de úlceras. Essas três plantas juntas são um espetáculo para o tratamento da gastrite. Legenda Adriana Zanotto